A Miriam Arise recebeu em 2020 o diagnóstico do câncer. A princípio ele é bastante assustador, né? A gente tem medo de tudo, porque é tudo novo, é tudo diferente. É uma doença ainda que faz com que a gente tenha uma preocupação e a gente tem que ter uma preocupação bem grande, né? Embora eu, sendo cuidadosa, tudo com os meus exames, eu fui acometida por essa doença. Mas graças a Deus eu consegui o diagnóstico precoce, rápido. O tratamento também, né? Teve um período assim que eu consegui fazer rapidinho. Então isso fez com que eu tivesse sucesso no tratamento e eu pudesse estar aqui hoje contando pra vocês essa história de luta, de batalha. E estar aqui junto também com o Gama, que agora também faço parte, que foi a entidade que me acolheu. A gente precisa muito do atendimento médico nesse período, mas a gente precisa também da casa de apoio, de pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente está passando. Então foi muito bem acolhida lá e hoje já estou trabalhando como voluntária também. Assim como a Miriam, que também é agente comunitária de saúde, muita gente tem dúvidas sobre o tratamento, o diagnóstico que assusta, como o passar dos dias começa a ser compreendido. Dia 4 de fevereiro, Dia Mundial de Combate ao Câncer, a Casa de Apoio Gama realizou uma caminhada de conscientização. A maior parte dos participantes vestiu camiseta branca, com a frase, por cuidados mais justos, para que todos tenham acesso a políticas públicas de saúde, para o diagnóstico precoce e a possibilidade do tratamento. Foi uma caminhada no Parque do Alvorecer para falar sobre o câncer. Não falar sobre ele não vai mudar nada. Então a gente precisa falar, precisa esclarecer, precisa que as pessoas nos procurem, nos perguntem. Tem muita gente que embora seja esclarecida, tenha um grau de conhecimento alto, ainda não sabe o que é uma quimioterapia. A gente atendeu essa semana uma pessoa que é professora. E ela estava com um diagnóstico recente e fez ontem a sua primeira quimioterapia e ela não tinha ideia do que era essa tal de quimioterapia. Então isso tudo assusta. Cleusa lembra que os números da doença são alarmantes. São mais de 200 tipos de câncer. Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam que até 2025 sejam diagnosticados mais de 700 mil novos casos por ano. A região sudeste e a região sul são as que mais têm índice de câncer. Isso é verdade. Agora, o acesso, quando a gente pensa a nível de nossa região, Pato Branco, a gente pensa que isso não é verdade. E realmente para nós o acesso à saúde, ao tratamento diagnóstico precoce, ele não reflete algumas regiões do país, que são muito mais difíceis. Mas, tendo esse índice tão elevado, o nosso compromisso, o nosso objetivo, ele fica ainda maior. Porque a gente acredita que a pessoa tendo informação, ela procura acesso à saúde, que é fazer seus exames preventivos, que é ir ao médico uma vez por ano. A Casa de Apoio Gama tem realizado excelente serviço no acolhimento, no apoio. Hoje, também, a diretoria é composta por quatro pessoas que passaram pelo tratamento para a gente poder falar daquilo que a gente vive, daquilo que nós vivenciamos. Eu faz 34 anos que passei pelo câncer e hoje a gente fala do que viveu, a gente não fala do que leu num livro. Então, tudo o que nós oferecemos na casa é para que eles possam, eles e familiares, passar da melhor forma possível. E desenvolve vários projetos para o bem-estar dos pacientes. orientação, entre eles, a roda da superação. Na última quinta-feira do mês, que também nós trazemos profissionais que possam ajudar elas a superarem esse tempo, fazerem perguntas, trocar quais são as dificuldades que estão vivendo, poder ajudar a família e elas. E também nós temos um projeto que é feito a cada 15 dias, que se chama Celebrando a Vida. O que trabalha? Ele trabalha um dia de cada vez. para que tudo isso é um benefício, é tratamento justo que nós estamos concedendo aos pacientes e aos pacientes.